Shalom a você que nos assiste então através do YouTube, do nosso canal do YouTube, do Ensinando de Sion, você que está aqui na Rádio de Sion, nós temos hoje uma paraxá para lá de especial, é uma das minhas prediletas, porque é o desfecho da história, talvez a paraxá mais importante de Gênesis, que é a grande revelação que José faz aos seus irmãos lá no Egito. Então dê uma olhada aqui no nosso estudo, paraxá é Vaigash, Gênesis 44, 18 até 47, 27 e qual é o título dessa mensagem? Porque Israel não reconheceu o Messias, porque Israel não reconheceu o Messias e essa é uma continuação da história passada, da paraxá passada, onde o meu pai abordou como e quando Israel reconhecerá o Messias. continuando no gancho aí, que meu pai já estabeleceu na paraxá passada, eu quero continuar a mensagem dele dizendo, porquê? Israel não reconheceu o Messias, porquê? Eu quero abrir essa mensagem dizendo a você que, porquê Israel não reconheceu o Messias? Porque assim determinou o Eterno, essa resposta mais curta e mais verdadeira possível, porquê o Eterno diz assim, porque todas as coisas estão sujeitas a Deus, nada passa despercebido a sua soberania, ao seu domínio e todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade, ele é soberano. Agora preste atenção, olhe para mim, você que está me assistindo aqui da Rádio Som, você que está assistindo aí pelo vídeo. O fato de você reconhecer que Deus é soberano, que nada acontece fora da sua soberania, não exime nem anula. Número um, o seu poder de escolha frente às circunstâncias. Como eu vou agir de acordo com as circunstâncias. O fato de Deus ser soberano não anula o seu dever de se posicionar e escolher. É o livre-arbítrio. É a única coisa que não podem tirar de você. Podem tirar a sua dignidade, podem tirar o seu sustento, podem tirar a sua honra, podem apagar o seu nome, podem te destituir de tudo, mas uma coisa ninguém pode tirar de você. O poder de escolher como você reage às circunstâncias. Isso ninguém pode tirar de você. Então você não pode achar que Deus está no controle de tudo, que tudo está no cronograma divino. Você não pode achar que Ele tendo o cronograma, você pode o quê? Não escolher, não participar. Então a soberania de Deus não anula o seu poder para escolher e reagir de acordo com aquelas circunstâncias. E número dois, a soberania de Deus não retira o seu dever de ser parceiro com Deus no seu plano. Nós não somos espectadores da obra divina. Você é participante da obra divina comigo. Não somos meros espectadores. Então você tem que rejeitar todo o ensino que tem sido dado aí em muitos meios cristãos e até mesmo judaicos, onde apregou o quê? Ah, tudo está no controle do eterno, eu não preciso fazer nada. Isso é errado. E outra coisa também, quando tiram de você o poder, o seu livre-arbítrio, o poder de você escolher como reagir de acordo com as situações, quando começam a pregoar para você um falso pré-determinismo, uma falsa predestinação, não. A sua predestinação vai depender da forma como você reage às circunstâncias que chegam à sua vida. A predestinação que Deus tem ciência dela, mas o eterno não interfere no seu poder de escolha. Nada interfere no seu poder de escolha, nem de reação, nem Deus. Porque Deus determinou que ele não interferiria. Então você é parceiro do eterno. Deus está no controle. Tudo ocorre segundo a sua vontade, a sua determinação, mas você tem que ser parceiro. Você é obrigado a escolher. Nossa vida é feita de escolhas. Ninguém pode se eximir da responsabilidade de escolher. Ou escolher o mal, ou escolher o que é reto, o que é certo, o que é bom. Ou escolher a maldição, ou escolher a bênção. Ou escolher o caminho da morte, a predestinação que vai dar à morte, ou escolher o caminho que vai dar na vida. Não existe isenção de escolha. Você e eu somos parceiros do eterno na obra de redenção, restauração do mundo. Tikkun olam. Amém? Número um, por que Israel não reconheceu o Messias? Porque o eterno não permitiu. Como isso se deu? Aí é a ministração. O que que o eterno orquestrou? O que que Deus fez para que Israel, há dois mil anos, não reconhecesse Yeshua como Messias? Foi vontade dele? Foi. Como que isso se deu? Como que isso ocorreu? É o nosso estudo. E o pano de fundo deste estudo é para a Shavaigash. É Gênesis 44 ao final do 47. Porque esta revelação de José aos irmãos é o protótipo, é o modelo que o eterno usou para tratar com Israel há dois mil anos, quando veio Yeshua. E é o mesmo modelo que irá acontecer quando Yeshua regressar. Então, meus irmãos, é importante você entender que o quê? Todo esse background, todo esse contexto de José com os irmãos, ele tem analogias proféticas muito fortes. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Então, os rabinos ao longo da história, todos apregoaram isso, que a figura de José é uma imagem do Messias, do Mashiach. Então, são alusões proféticas que você não pode perder. Este estudo, nos poucos minutos aqui que nos restam, eu vou tentar mostrar para você esses paralelos. Qual o paralelo? Entre Yeshua e a sua grande revelação para Israel, que está para acontecer, e a revelação que José teve em relação aos seus irmãos. Um evento vai espelhar o outro. Se você compreende a revelação de José dessa forma, você vai entender como se dará a revelação de Yeshua aos seus irmãos, judeus. Então, preste muita atenção, eu vou usar muito o slide, o pessoal da TVC1 tem que ficar bem atento. Vou usar muito o slide, porque eu vou mostrar para você essa analogia, essa comparação, esse paralelo. Então, quem está assistindo aqui vai poder dar o pause, vai poder prestar atenção, ver as referências, porque tem muito, muito slide que eu vou mostrar para você. Mas eu quero começar dizendo o seguinte, olha. A Torá é um livro profético, amém, pessoal? Não é um livro de história. A Torá é um livro profético. A Torá... Salmo 119, 142. A Torá é a verdade. Ela não é só a verdade. A Torá é a pré-condição para que você compreenda o que é verdade. É a Torá. É a pré-condição. Você só consegue entender o conceito de verdade se você entende a Torá. O primeiro livro da humanidade, basicamente, o primeiro livro da humanidade foi a Torá. De lá que saíram todos os outros. Essa coletânea que iniciou com a Torá, de lá saíram todos os livros. Da Bíblia, depois que foi composta... E a Bíblia não é um livro, né? A Bíblia é uma coletânea de livros. Dessa coletânea de livros é que saíram todas as vertentes cristãs, protestantes, judaicas. Mas a fonte é uma só. Quanto mais a variedade de vertentes, de interpretações que existam, mais importante é você saber o quê? Voltar para o original. Quando você começar a ficar na dúvida, mas tem tantos judaísmos aí hoje? Tem ortodoxo, tem lubávete, tem rabado, né? Tem conservador, tem reformista, tem protestantismo, nem se fala. São mais de 3.500 denominações, né? Temos aí divisões também na Igreja Histórica Católica. É muita coisa, Matheus. Como é que eu sei qual que está com a verdade? O que você tem que fazer? Todas se basearam em quem? Todas se basearam no quê? Todas não vieram daqui? Então volta para cá. Por isso que a Bíblia não é a verdade só. É a condição para você entender o que é a verdade. Então quando você precisar comparar alguma coisa, isso aqui é certo ou não é? Isso aqui é lícito ou não é? Isso aqui agrada ao Eterno ou não é? Isso aqui de acordo com o Criador ou não é? Não vai procurar nas vertentes que saíram daqui, não. Volta para cá. O que isso aqui diz? Compreendendo-o no contexto, correto. Aí não é só o texto canônico, não é só o texto em si que é o necessário. É a forma como você interpreta isso aqui. Porque as variantes surgiram, por quê? As interpretações eram diferentes. Então o que você tem que fazer? Voltar ao original e voltar à forma original de interpretá-lo. Aí você vai poder julgar. Aí surgiu, você confronta. Surgiu, confrontou. E assim você vai vivendo a sua vida. Então a Torá é profética. A Torá é a verdade. E ela, eu escrevi aqui, a Torá é a condição para que a verdade seja compreendida e vivenciada. É a Bíblia, meu irmão. É a Torá. E o Messias é evidenciado na Torá. E a Torá é profética. Os sábios de Israel dizem que a história de José é algo profético e contém segredos e mistérios sobre o Messias e sobre a futura redenção de Israel. Os rabinos dizem isso. Esse paralelismo entre José e o Messias é tão forte que na tradição judaica um dos nomes ou funções do Mashiach é o quê? Mashiach ben Yosef. Messias, filho de José. Esse José é do Egito. O José, em Gênesis, representa tanto o Messias que os rabinos criaram um título de Messias chamado Mashiach ben Yosef. É o Mashiach que está oculto. É o Mashiach que sofre. É o Mashiach de Isaías 53. Aquilo que é afligido. Então, no judaísmo tem o Mashiach ben Yosef, que é o Messias sofridor, o Messias oculto. O Messias que traz vida. O seu sofrimento gera vida. Olha aí, igual José. E o Mashiach ben David, que é o Mashiach rei. Esse vem para julgar e reinar. Mas tem o Mashiach ben Yosef, que é o servo sofredor. Tem outros três tipos de Mashiach, mas eu não vou entrar aqui hoje nesse detalhe. Bom, vamos analisar então alguns aspectos fantásticos, paralelos fantásticos, que vão ajudar você a entender como que essa paraxá é profética. E você vai compreender o seu papel no processo de redenção de Israel e do mundo. Olha aí, lembra que eu abri esse estudo dizendo isso? Para que eu estou te mostrando esse paralelo todo aqui? Que eu vou te mostrar nos próximos 30 minutos. Para você ficar sentado e apreciando, olha que interessante o que Deus vai fazer. Que interessante o que Deus vai fazer com Israel. Que interessante como Yeshua vai se revelar. Não, não. Eu vou te mostrar isso aqui para que você seja parceiro nessa redenção. Deus precisa da sua ajuda. Ele te delegou essa missão. Ele te delegou essa missão. E como dizem os nossos juízes do Supremo, missão dada é missão cumprida. A missão, essa nos foi dada por Deus, né? Participe do processo de redenção. Não seja um espectador. Espectador não herda o reino. Espectador não herda o reino. Espectador fica de fora do galardão. Quem participa ativamente, quem recebe o talento e multiplica, quem recebe a missão e aprimora, esse entra no reino. O que recebe, esconde e devolve é espectador, né? Tudo isso tem que acontecer para Jesus voltar. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão achando que vocês podem fazer alguma coisa? Olha aí, ó. Que ignorância, né? Que pobreza de espírito. Não entendeu nada a Bíblia, não entendeu nada a relação de soberania e livre-arbítrio. Mas vamos voltar aqui. Vamos começar a ver esses paralelos, então, para você entender como que a história de José e a futura revelação de Exua são paralelas. Eu vou fazer uma tabela. Meu pai até começou a fazer essa tabela. Eu vou aqui continuá-la, então. Dê uma olhada aqui na tela comigo. Olha. Nós vamos partir do pressuposto que protagonistas da história de José fazem alegoria a protagonistas na revelação que Exua vai ter com Israel, vai acontecer com Israel. Então, nós vamos partir do pressuposto que José representa quem? Exua. Então, quando você lê a história de José, tenha na sua mente que José representa quem? Exua. No nosso estudo, Mateus está afirmando teologicamente que não. Eu estou falando que para o nosso estudo eu preciso que você construa na sua mente essas associações. José é uma imagem de Exua. Vamos continuar. Faraó representa quem? Constantino. Você nunca ouviu isso, né? Mas nessa analogia Faraó representa Constantino. Quem é Constantino? Imperador que adotou o cristianismo. Primeiro imperador cristão, né? De Roma lá no século IV Constantino. Judá representa quem? Judá é uma alusão a Israel. O povo judeu. Quem representa? Simeão. Simeão representa os judeus Anussim. Quem são os judeus Anussim? Os descendentes de judeus da inquisição. Por quê? Porque a região onde o Eterno diz lá em Obadias que o Anussim vai voltar é a região designada para a tribo de Simeão. Então por isso que a gente fez essa correlação aqui novamente. Não estou afirmando que é isso que representa na Bíblia. Estou dizendo para que o nosso estudo aconteça eu preciso que você construa essas associações na sua mente. Benjamim representa os judeus discípulos de Yeshua. O mordomo de Faraó e o intérprete representam quem? Não judeus que entendem o lugar de Israel e auxiliam na aproximação entre os judeus e Yeshua. Então o intérprete e o mordomo aquele mordomo que aparece lá no final que diz que confia no Deus o Deus do vosso pai vos deu o tesouro. Aquele mordomo lá e o intérprete você vai considerar como sendo vamos dizer aqui cristãos mas que entendem e querem ajudar nessa revelação de Yeshua e Israel. O que representa o Egito, pessoal? Diáspora. Todo o ambiente ou sistema religioso estranho a Israel. Atenção. Todo o ambiente que seja estranho a Israel. E o que representa o Ismaelita da caravana lá que venderam José para ela caravana de Ismaelita Ismaelim e Medianita. Representa o que? Edom. O que é Edom na tradição judaica? Roma. Não Roma fisicamente mas é um sistema antissemita que tenta anular as promessas dadas a Israel. Então você tem que diferenciar entre Egito que é simplesmente um ambiente estranho para Israel e o Edom o Ismaelita que é o que? Esse sim é aquele sistema religioso que quer pegar o lugar de Israel. Isso representa Roma no nosso estudo aqui. Beleza? Então agora que você você pode pausar depois e assistir pausa anota essas associações e você vai ler de novo a história de José lembrando disso aqui. Vai ler o faraó vai lembrar de Constantino vai ler o Egito vai lembrar da diáspora vai ler sobre Judá vai lembrar sobre Israel vai ler sobre José e vai enxergar Yeshua. Agora eu vou construir a associação com vocês. Preste atenção. Olha o nosso quadro aí. Vamos lá fazer o paralelo. Até então nessa nossa paraxá José não foi em nenhum momento reconhecido por seus irmãos hebreus por quê? Porque a sua cultura sua aparência sua língua sua vestimenta seus costumes eram estranhos ao povo judeu. Respondendo a pergunta tema deste estudo por que Israel não reconheceu o Messias Yeshua há dois mil anos você vai entender através da história de José da mesma forma que José era um elemento estranho que morava num ambiente estranho para o hebreu atualmente Yeshua também recebeu o quê? Vestimentas língua cultura tradição identidade estranha Israel tiraram ele de Jerusalém levaram ele para Roma tiraram ele de Roma levaram ele para Europa tiraram ele da Europa levaram ele para América ele ainda é estranho a Israel assim como os irmãos que viram José e não viram José viram desafinado pané hoje Israel vê Jesus mas não enxerga o Messias enxerga o líder de uma outra religião que pode até ser judeu ter sido judeu mas não pode ser o nosso Messias porque é muito estranho a nossa realidade até hoje Jesus não é visto pelos judeus como Messias a sua aparência a sua cultura a sua teologia seu calendário é ou não é? tinha gente celebrando o aniversário dele aí semana passada né? então tudo deram até um aniversário estranho para ele tudo isso para quê? para dissociar ele da sua origem judaica a gente é muito paralelo eu não posso perder aqui a linha senão eu vou eu vou sair daqui quatro da tarde quando o faraó manda chamar José o copeiro o copeiro lembra né? lembrou que fez que José falou para ele lembra de mim quando você sair daqui porque eu fui eu fui tirado da terra dos hebreus não fiz nada para estar aqui o perturbado do copeiro esquece né? de ser grato aí depois quando a coisa lá o faraó tem aquele sonho perturbador o copeiro se lembra e fala ah hoje me lembro das minhas faltas não sei o que e aí o faraó manda chamá-lo não manda? não manda chamar José? e o que ele tem que fazer antes de se apresentar ao faraó? tirou a barba e mudou as vestes não podia ser um hebreu perante o faraó tinha que ser o que? alguém do Egito para trabalhar comigo para direcionar a palavra a mim tem que ser alguém daqui faraó representa quem na nossa analogia? Constantino quando Constantino adota a religião cristã como a religião oficial do império o que ele fez com Yeshua? a mesma coisa que o faraó fez com José mudou a veste mudou a língua mudou a cultura mudou o ensino mudou o povo mudou a sede do reino mudou tudo é muito paralelo gente então vamos lá vamos continuar a identidade de José não podia ser reconhecida porque estava escondida sobre anos de cultura e ideologias estranhas a Israel para os hebreus José não possuía nada que pudesse identificá-lo como hebreu era ou não era? ele estava vestido falava egípcio vestido de egípcio agindo como egípcio comendo como egípcio de certa forma então os irmãos não reconheceram a identidade estava escondida estranha da mesma forma as raízes bíblicas e judaicas de Jesus não podem ser vistas hoje por Israel porque elas estão escondidas elas estão ocultadas ocultas sob séculos de doutrinas estranhas a Torá para os judeus Jesus não tem nada que possa identificá-lo como para os judeus Jesus não tem nada que possa identificá-lo como judeu ou eu diria aqui como messias primeira coisa o judeu lê lá da Teronôme está lendo lá os mandamentos de Moisés de Deus para os reis de Israel o rei de Israel tem que ser um camarada que ama a lei de Deus que lê a lei de Deus todo dia na sua cabeceira tem que ser um camarada que copia a lei de Deus para aqueles mandamentos estarem dentro dele aí vem Constantino chama Jesus muda a roupa de Jesus e põe um ensino na boca de Jesus dizendo o que? a lei acabou a Torá passou agora nós estamos na nova aliança o judeu pensa peraí qualquer candidato a Messias que rejeite a Torá não pode ser Messias nosso não pode ser os seus o nosso não porque o Messias a pré-condição para ele ser Messias é ele cumprir a lei a pré-condição para alguém ser Messias é ele confirmar a eleição de Israel que Constantino fez com Yeshua fez Yeshua negar a eleição de Israel vocês não são mais o povo eleito nós somos o verdadeiro Israel quem apregou isso? Jesus o Egito se vangloriava na sua cultura na sua história na sua conquista e no seu poder achavam-se altos suficientes superiores aos hebreus mas mal sabiam que o segredo do seu sucesso e vida encontrava-se na vida e no ensino de um hebreu não é? o sistema de Roma se vangloria na sua cultura na sua história nas suas conquistas e no seu poder acham-se superior e altos suficientes em relação aos judeus mas mal sabem que as bases da sua fé encontram-se com os judeus isso aqui é fato julgam-se independentes o típico desculpa eu falar isso aqui mas o típico teólogo cristão ele não vê em nada uma dependência da igreja do seu contingente dele como salvo em relação a Israel não tem nada a ver com Israel Deus age aqui no nosso meio independente de Israel é um novo contingente eu não dependo mais da escolha de Israel eu não dependo mais do que acontece em Israel isso é errado porque Paulo fala se você que não é judeu começar a se vangloriar saiba que não é você que sustenta a raiz mas a raiz que sustenta você é uma relação a Israel ele fala em relação a Israel não é a Yeshua aos patriarcas José apesar de ser hebreu foi enviado para o Egito para evitar que não apenas a sua família perecesse mas também para evitar que a terra do Egito perecesse durante os anos de fome foi enviado para lá propositalmente ainda que desconhecida sua identidade os ensinamentos de Yeshua levaram ao mundo conceitos morais e éticos da Torá evitando que a humanidade perecesse meu irmão deixa eu dizer uma coisa para você ah mas Yeshua recebeu roupa romana recebeu um ensino estranho é tiraram a identidade judaica de Jesus Constantino tirou mesmo assim esse Jesus esse cristianismo apregoado há dois mil anos foi o responsável para a humanidade não ter perecido se a humanidade continuasse num ritmo no império romano com aquelas orgias com aqueles autoritarismos aquelas aquelas se continuasse num ritmo ou dos romanos ou dos bárbaros que habitavam na Europa a humanidade ia sucumbir então mesmo descaracterizado Jesus ainda foi o responsável por mandar enviar ao mundo princípios que estavam contidos na na Torá então o mundo conhece sobre o Deus de Israel através de Yeshua o mundo conhece sobre os preceitos de Deus a moral e ética que é estudado hoje aí nas universidades tem base bíblica então mesmo descaracterizado Jesus ainda foi bênção porque difundiu ao mundo preceitos e valores que a humanidade precisava assim como José mesmo como desafinado pané ele foi o que bênção para o ambiente do Egito mesmo como egípcio José era fonte de orientação e bênção porém sua identidade ainda não havia sido revelada muitas coisas contrárias ao Deus criador ainda eram feitas na terra do Egito da mesma forma mesmo sem conhecer a verdadeira identidade de Yeshua Yeshua tem sido bênção para o mundo mas ainda assim muitas coisas contrárias ao que ele ensinou foram praticadas e ainda são praticadas pela chamada igreja isso é fato ainda praticam muita coisa contrária ao que ele ensinou especialmente no seu posicionamento em relação a Israel especialmente a teologia da substituição antinomismo o típico cristão tem pavor da lei de Deus pavor então qualquer coisa que remeta a ele esse negócio de a salvação não é por obras é por graça o camarada ele se fecha porque isso foi plantado na cabeça dos cristãos lá com Constantino porque a lei acabou então você não pode mais praticar nenhum tipo de lei então vamos lá os hebreus não gostavam dos egípcios e vice-versa foram ao Egito e a José por motivo financeiro e político mas até mesmo essa aproximação o vaigache estava nos propósitos de Deus visando apresentá-los ao José não é isso? mas não gostava o Jacó gostava de faraó? não ah, mas no final ele abençoou o faraó duas vezes ah, mas ele não não tinha admiração nenhuma para o faraó ao contrário o faraó que tinha admiração por ele porque ele era muito velho aspecto muito velho o faraó ficou impressionado com aquilo os egípcios gastando fortunas para obter a imortalidade quando o faraó viu o José o Jacó velhinho ele devia ser bem acabado a verdade é essa porque chama a atenção de faraó e ele fala isso poucos e maus foram os meus dias e não chegam nem perto dos dias da peregrinação dos meus pais então ele inclusive os rabinos chamam a atenção de Jacó porque ele falou aquilo ali mas é o contrário é faraó que tem admiração porque ele era um camarada muito velho o faraó ficou impressionado como um sujeito tão velho assim consegue estar vivo ainda e ele fala quando ele está falando lá para Labão ele conta um pouquinho porque ele ficou velho trabalhei para você 14 anos no frio na geada de noite no sol queimando a minha carcunda aqui de dia e tal sofreu muito por isso que ele fala poucos e maus foram os meus dias mas aí não gostava do egípcio o egípcio não gostava do hebreu muitos judeus nos dias de hoje se aproximam de desafinado pané de jesus e os seus seguidores por motivos diversos mas por meio dessa aproximação deus tem apresentado israel ao jesus o cristianismo para depois apresentar e revelar a yeshua como messias então esse é um paralelo muito importante esse aqui eu já estou vendo então os irmãos foram para o egito começaram a relacionar com o governador por interesse eles não queriam o governador não era parte de nada deles mas o governador tinha algo que eles precisavam e vice-versa hoje nós estamos vivendo um fenômeno profético que muitos meios judaicos tem se interessado pelo meio cristão por quê? porque o cristão tem se interessado por israel o cristão está fazendo curso de hebraico o cristão está fazendo curso de arqueologia em israel o cristão está fazendo curso de cabala o cristão está fazendo curso de judaísmo o cristão está fazendo curso de o jesus judeu então israel viu nisso o que? uma oportunidade oportunidade política uma oportunidade financeira vou falar tem muitos judeus hoje que são sustentados por cristãos judeus que não creem em eshua mas são sustentados por cristãos através de youtube através de cursos na internet camarada abre um curso um judeu um rabino abre um curso na youtube 90% dos alunos eles sabem que vão ser cristãos ele faz o curso para alcançar cristão ele sabe que judeu mesmo não vai a maioria não vai ter tanto interesse assim se o camarada abre a público é porque ele sabe que o contingente cristão tem interesse isso é uma troca de favores eu entendo isso eu entendo mas na minha opinião tudo faz parte de um processo porque assim como deus levou usou isso para aproximar os hebreus de josé e depois fazer josé se revelar como aproximar os judeus de desafinato pané e depois fazer o desafinato se revelar como josé deus tem levado os judeus a ter contato com jesus e esse contato vai gerar o que uma revelação de jesus como eshua é a mesma pessoa por isso que tem gente que começa a estudar esses paralelos a pessoa fica neurótica ela começa a falar assim então hoje eu vou abandonar o jesus e vou começar a seguir eshua e aí ela fala assim eu digo não ao jesus cristão e digo sim ao eshua judeu não é a mesma pessoa é a mesma pessoa precisa ser revelado não é outro jesus é o jesus que você conhece hoje que vai ser revelado como jesus para israel igual foi desafinato pané e josé somente depois do arrependimento de judá josé pôde ver que os irmãos haviam se arrependido neste momento ele entende o propósito divino de não apenas ser elevado mas garantir o remanescente de israel o eterno derramará um espírito de graça e súplica sobre israel e este israel buscará a deus mas verá yeshua e esse reconhecimento gerará grande arrependimento o processo se repetirá vão buscar a deus e vão ver yeshua e vai haver arrependimento grande em sião e esse arrependimento vai ser a pré-condição para a revelação de yeshua então yeshua vai se revelar antes do seu retorno atenção aí ó a turma aí protestante antes da vinda de yeshua ele se revela como messias a israel porque esse é o cronograma vai haver vai haver vai haver o arrependimento vai haver o reconhecimento e vai haver o clamor é no clamor que yeshua volta porque yeshua diz em mateus 23 jerusalém não me verás mais até que digas o que bendito o que vem em nome do eterno essa é uma é uma é uma proclamação que se faz para reis então yeshua já vai reconhecer os judeus já vão reconhecer yeshua como messias e vão clamar a ele aí ele volta propriamente dito mas essa revelação ela antecede a revelação antecede a vinda tem que anteceder não tem esse esquema de que ah Jesus vai voltar aí o judeu vai ver lá o Jesus voltando aí vão se arrepender ah é porque aí você sobe né você vai embora e o judeu que descobriu que Jesus era o messias quando ele veio levou embora os seus prediletos e aí o judeu sofrendo aqui na tribulação se Deus tiver misericórdia deles vai alcançar aí no final um lugarzinho para eles lá isso é mentira isso é mentira isso não não está de acordo com nenhum profeta não está de acordo com nenhum apóstolo a revelação antecede a vinda eles não reconheceram José de início mas quando José desfez a sua roupa egípcia e se dirigiu aos irmãos em hebraico aí ele foi imediatamente reconhecido quando retirarmos de Exua as suas vestes romanas e restituímos a ele a sua identidade judaica os seus ensinos e a sua mensagem serão imediatamente reconhecidas como sendo judaicas aí que entra de novo o seu papel e o meu nesse processo todo não adianta nada eu estar falando aqui o que vai acontecer para você sentar e esperar Jesus se revelar a Israel como o Mashiach você e eu somos parceiros nessa obra o que você pode fazer comigo? tirar as roupas de Exua não vai ser revelado antes da vinda para Israel ajuda Deus nesse processo de revelação começa a mostrar para Israel o Jesus judeu um Jesus que amava a Torá um Jesus que celebrava as festas de Israel um Jesus que nunca foi contra a eleição de Israel um Jesus que cumpre as profecias dadas de redenção sobre Israel um Jesus que não anula as promessas dadas a Israel um Exua fiel a Moisés olha aí cada vez que você apresenta que você coloca Exua você tira uma veste dele um ensino nós damos muito isso aqui a parábola da figueira no contexto original a parábola dos maus lavradores no contexto original a escatologia no contexto judaico Paulo e a Torá cada ensino desse para fazer com que você consiga tirar uma ornamenta estranha de Jesus com cada ensino que coloca Jesus no contexto original você está tirando uma ornamenta romana dele e vai chegar um momento que Israel vai ver ele vai ver por Jesus mas ele não vai ver Jesus ele vai ver quem esse é esse é nosso esse é nosso Messias não é outro que está por vir é esse aí mas que ele estava muito vestido de romano estava muito romanizado estava muito latinizado tem que pôr ele mais judaico como ele é não é você dar uma identidade que ele não tem é restaurar a identidade dele original vamos lá o desafinado panela e José eram a mesma pessoa porém o primeiro foi construído para ocultar o segundo não podia haver em José nenhum vestígio de hebreu não falou lá para faraó teve que fazer a barba da mesma forma Jesus e Yeshua são a mesma pessoa porém o primeiro foi construído para ocultar a identidade do segundo não podia haver em Jesus nenhum vestígio da origem judaica por isso que até hoje século 21 quando a gente fala em alguns seminários Jesus judeu assusta muita gente choca muita gente como assim ele é judeu não ele foi quando ele morou aqui lá em Israel ele teve que ser mas hoje ele não é mais judeu como assim não é mais judeu então ele não volta como o leão da tribo de Erudá ele não volta mais como rei de Israel ele deixou de ser judeu não mesmo paralelo então para a gente encerrar eu vou só resumir tudo aqui que eu falei as comparações históricas vamos lá José é rejeitado pelos irmãos Judá vende José a Edom a Ismaelita por quantas moedas 20 moedas opa tem paralelo aí tem Judá vende Jesus ao Edom o que é Edom Ismaelita uma alusão a Roma por 20 moedas lê o novo testamento Yeshua é rejeitado por parte dos seus irmãos judeus e quem que vende Yeshua por 30 moedas moedas para os romanos não é à toa que o nome do sujeito era o que Judá mas é Judas mas o original é Judá o faraó sonha faraó representa quem na nossa analogia e Constantino como é que ele virou cristão sonhou meu irmão estuda a história dele camarada interessante isso Constantino vale a pena você estudar a história dele ele teve um sonho e nesse sonho antes da batalha lá da ponte de Mílvia lá em Roma passa em cima lá do rio Tibre contra os exércitos de uma agência que queria tomar ainda estavam disputando pelo controle do Império Romano o Constantino na noite no dia anterior no meio dia ele tem uma visão segundo Eusébio e ele vê no céu lá no meio do sol uma cruz e ele ouve uma voz através desse símbolo você será vitorioso e aí na noite ele tem um sonho e ele sonha que o anjo está explicando para ele o negócio pega esse símbolo que era uma cruz o topo da cruz era o P de Cristo o Christos em grego semelhante a letra P você já viu esse símbolo que é uma cruz com um P é a visão de Constantino e o anjo falou para ele ó usa esse símbolo aí imprime no escudo dos seus soldados e eu vou te dar a vitória lá amanhã sobre a ponte e dizem que ele fez isso e ganhou a batalha então faraó sonha Constantino sonha José tem a baba raspada e a roupa trocada para servir a faraó e Exua também tem a sua identidade alterada para servir aos intentos de Constantino e o seu império olha só José e desafinado pané sempre foram a mesma pessoa José foi bênção para o Egito e para o mundo como desafinado pané e foi necessário que isso acontecesse para que houvesse redenção mas a redenção dos seus irmãos e a redenção completa só ocorrerá quando José se revelar como? como desafinado pané se revelar como? José então quer dizer foi governador Deus fez isso Deus o abençoou ele abençoou mas a instauração plena só quando ele se revelar a mesma coisa com Exua Jesus e Exua são a mesma pessoa Exua tem sido bênção para o mundo mesmo caracterizado como romano e mesmo assim foi responsável por disseminar o monoteísmo e o Deus de Israel ao mundo mas a redenção de Israel e a completa restauração só vai acontecer quando Jesus tiver sua identidade restaurada a Exua e for revelado ao seu povo como? Messias Simeão não foi Simeão que ficou lá de de garantia? e quem que representa Simeão na nossa analogia aqui? os judeus Anusim os descendentes de Deus da Inquisição olha aqui a analogia Simeão fica preso próximo a José enquanto os outros irmãos se distanciam completamente e não pretendiam ter mais contato com o governador do Egito da mesma forma os judeus Anusim também foram destituídos dos seus irmãos e permaneceram próximos a Jesus e ao sistema do cristianismo são judeus mas estão presos e atemorizados dentro de Edom estão presos e atemorizados dentro de Edom assim é o judeu Anusim hoje ele está longe de Israel mais próximo do sistema cristão do que a Israel mas vai chegar o tempo onde ele o que? será restituído a Israel então a restauração dos judeus Anusim faz parte do processo de revelação de Jesus como Yeshua tudo está dentro mas não acabou não olha lá Benjamim é o que leva os irmãos a José não é? ele é que leva os irmãos a José os judeus messiânicos são aqueles que levarão Israel a Yeshua o que que José quando José ouve lá o relato de Judá fica emocionado o que ele manda fazer? antes dele revelar o que ele manda fazer? sai todo mundo sai todo mundo essa revelação vai ser em casa não vai ter interferência vai ser nós vamos resolver isso aqui em casa com o Simeão com o Benjamim e com o Judá e Yeshua vai se revelar para o Seu sem interferência tem gente que me perguntou Mateus então quer dizer que Deus vai expulsar todos os missionários de Israel quando Yeshua se vê lá não sei mas eu sei que vai ser nós vamos fazer a nossa parte mas esse momento é um momento íntimo não vai ter interferência de gentil não desculpe não vai ter vamos fazer a nossa parte Benjamim faz a sua parte você faz a sua mas no momento da revelação deixa que Yeshua sabe como lidar com seus próprios irmãos os irmãos de José foram ao Egito por interesses diversos para negociar alimento e garantir sobrevivência da mesma forma Israel vê hoje em Jesus um parceiro político estratégico um elemento estranho mas aqui é bom ter perto muitos descobriram o interesse dos cristãos por Israel e pela cultura judaica e se aproximam de Jesus por motivos variados eu falei aqui antes o mordomo de José diz aos irmãos paz seja convosco não temam o vosso Deus o Deus do vosso pai vos deu o matmon tesouro oculto tesouro oculto nos sacos de cereal e a vossa prata chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão quem é o mordomo na nossa analogia quem é o mordomo os cristãos que entendem e vão ajudar Israel a reconhecer Yeshua não é? e quem é que falou para os irmãos ó esses tesouros ocultos vocês tem tesouros ocultos quem é que vai falar para o judeu sobre a importância do seu chamado o cristão esse que entende o chamado de Israel esse que vai trabalhar para essa revelação os cristãos que entendem a identidade judaica de Yeshua farão Israel reconhecer os seus tesouros ocultos e a prata que eles possuem aqui a vantagem do judeu você vai falar para o judeu qual a importância do judeu qual é a importância da circuncisão muitas sobre todos os aspectos porque a eles foram confiados os oráculos de Deus você vai falar isso para Israel e isto fará libertar Simeão para se unir aos seus irmãos isso aqui é meio bombástico foi o mordomo que liberou Simeão para ele ir com os irmãos quando ele reconheceu o tesouro de Israel da mesma forma quando a igreja reconhecer o tesouro dos judeus o legado dos judeus a própria igreja vai liberar os judeus messiânicos para atuarem junto com seus irmãos judeus não vai ter mais julgamento não vai ter mais conflito a própria igreja vai ajudar vocês precisam fazer essa obra aí a igreja vai nos ajudar na revelação entendeu? isso é muito interessante olha para a gente terminar José preparou um banquete para os irmãos mas ainda não se assentou com eles é ou não é? porém antes de se revelar pediu para que todos saíssem da mesma forma Israel está participando de banquetes com Jesus e os seus discípulos mesmo sem reconhecê-lo como um dos seus porém a revelação do Messias será feita apenas entre ambos sem interferência nem influência externa do Egito e o seu sistema essa revelação vai ser feita em um ambiente familiar lá em Israel vai ser feita lá eu falei isso com o professor Rodolfo sábado passado eu já vejo Israel sentado no banquete com Jesus eu já vejo isso acontecendo está sentado com Jesus lá mas é um almoço de negócios você lá e eu aqui por quê? para Israel é bom ter os cristãos apoiando Israel o antissemitismo é tão grande no mundo como falou o Benjamin Netanyahu na posse do Bolsonaro os cristãos não são apenas amigos de Israel são os únicos amigos de Israel então eu tenho que ter Jesus perto ali ainda que eu não reconheça como Messias que eu não não o desejo aqui dentro ele lá e eu aqui mas é importante esse relacionamento por quê? é estratégico é importante para Israel então já está tendo banquete com Israel mas ainda não sabe com quem está comendo já tem uma distância ainda olha só José só se revelou aos seus irmãos quando Simeão e Benjamim estavam reunidos Yeshua só se revelará a Israel quando os Anussim e os messiânicos forem reunidos ao seu povo o Messias de Israel Yeshua ganhou um nome estrangeiro ganhou vestes estrangeiras ganhou aparência estrangeira um ensino estrangeiro distanciaram Yeshua das raízes do seu povo da sua terra distanciaram Yeshua da fé dos profetas transformando essa fé numa a fé saiu de Jerusalém foi para Roma virou religião saiu de Roma foi para os Estados Unidos virou comércio mas tudo começou com a fé então nós temos que voltar você precisa de menos religião e mais fé na sua vida menos religião e mais fé religião não vai te levar a lugar nenhum religião vai te fazer orgulhoso engessado pré-potente a fé vai te fazer uma pessoa humilde que sabe expressar o amor que sabe ser obediente da forma correta Deus se importa com a fé distanciaram os ensinos de Yeshua da sabedoria judaica distanciaram Yeshua da Torá dos profetas colocaram ele como governador de uma instituição religiosa distanciaram Yeshua da cultura do seu povo das suas festas do seu calendário dando a ele um novo calendário com novas festas a esse povo deram até mesmo um aniversário para ele como resultado de todo esse trabalho de alienação de identidade e Yeshua se tornou estranho ao seu próprio povo se tornou estranho ao seu próprio povo você imagina Yeshua voltando no dia do Natal desculpa eu falar isso aqui peço licença aos cristãos mas imagina ele voltasse no dia do Natal meu sogro falou algo muito interessante ele disse o seguinte se o Natal fosse uma festa bíblica e de Deus o mundo não celebrava que o mundo odeia as coisas de Deus o mundo o mundo odeia tudo que cheire a Bíblia a justiça o mundo odeia Yeshua falou isso o mundo me odeia vou adiar vocês o mundo odeia se Natal fosse bíblico mesmo o mundo estava odiando o Natal mas pelo contrário então é o que? é tirando Jesus do Natal e ó entendeu? e quando algum cristão tenta chamar atenção aí eles chamam Jesus de novo né? Jesus ele só entra para poder resolver contenda ah mas o Natal não é bíblico? não mas você esqueceu com o aniversário dele? só ele que não sabe mas está celebrando o aniversário dele aí né? então é tudo isso para distanciar Yeshua da cultura judaica como assim logo no dia 25 escolhesse uma data mais judaica peça sucota colocaram a data do nascimento do Deus Sol para celebrar a data do nascimento do menino Jesus gente é muita charopada vocês me desculpem aqui mas não dá eu acho que é o trabalho de restauração da identidade de Yeshua que tudo isso aqui vai começar a ser tem que fazer não tem como Yeshua não vai ser reconhecido como Messias por parte de Israel com essa charopada toda não vai não vai mas diga mas tudo está no controle de Deus ele é que tem despertado o seu povo dentre as nações juntamente com os judeus messianos para restaurar a identidade de Yeshua tanto para os de dentro como para os de fora a identidade judaica de Yeshua vai abençoar a igreja e vai abençoar Israel a igreja precisa conhecer a quem serve ah você está falando que não conhece conhece como governador do Egito conhece mas como judeu não então essa restauração da judaicidade vai abençoar a igreja e vai abençoar Israel pois ambos precisam conhecer em plenitude a identidade do noivo diga amém o noivo é judeu ah porque dos dois fez um novo homem esse novo homem é judeu porque se você fala que efésios 2 acabou com a distinção de judeu e as nações e criou um novo homem apatriado como é que ele termina o capítulo dizendo o que vocês são com cidadãos com santos parte da comunidade de Israel então a identidade do novo homem está aí é uma identidade que é o que aproximada a Israel que é co-herdeira com os judeus então esse novo homem que você foi transformado aí a raiz dele é judaica a origem dele é Israel ó com esta revelação eu e você faremos de Jesus ao invés do fundador da religião humana faremos ele Yeshua o messias da casa de Israel o judeu retratado para Israel morto e derrotado numa cruz voltará a ser rei vitorioso e soberano sobre toda criatura somente assim os ensinos e a missão do filho de Deus serão plenos e alcançarão não só Israel mas como todas as nações da terra vamos juntos judeus e não judeus restaurar a verdadeira identidade de Yeshua para que o seu próprio povo possa reconhecê-lo como messias enviado da parte de Deus para redimir Israel e a humanidade para o criador quero que você fique de pé comigo agora e nós vamos ler a famosa e oportuna profecia de Zacarias capítulo 12 lê comigo eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos todos os que a erguerem se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra mas o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus como o anjo do Senhor diante deles naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas olharão para mim a quem traspassaram prantearão por ele como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza restauração já em nome de Yeshua amém amém se você gostou e foi abençoado com esse estudo inscreva-se em nosso canal do Youtube considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil Israel e no mundo doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo um grande abraço e xalão xalão e aí